Eu tô filhado nesse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo ao ponto de perder o sossego Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura Eu tô filhado nesse teu sorriso Nas curvas do seu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo ao ponto de perder o sossego Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura Como é que fica a minha postura Como é que fica a minha postura quando a situação desce Me diga aí como é que fica Aí desmorou no raquete todinho Ô mulher, é diferente E não ia falar de amor, filho Ó o moila Mais sorroseiro ainda Ô vida, diga Bagunçou a minha vida, viro do avesso Veio feito furacão e me deixou sem ver Tô perdendo no meio desse embaraço Eu não sei se é amor, mas me empreendeu o ar E agora o que é que eu faço com meu coração? Quem não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdendo, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar o preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado, eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado, eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você E se der errado, eu vou aprender E se der errado, eu vou aprender O que eu não quero é perder? E se der errado, eu vou aprender E agora o que é que eu faço com meu coração Que não sabe se é amor ou se é paixão Tô perdido, já não sei mais o que vou fazer Vou ter que pagar um preço pra amar você Eu vou pagar pra ver E se der errado, eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Eu vou pagar pra ver E se der errado, eu vou aprender E se for amor, deixa acontecer O que eu não quero é perder você Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Vem me acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só o lovezinho que eu quero com você Só o lovezinho que eu quero com você Atende logo, mulher Atende, mulher Arena Music, o estúdio do sucesso Quer chorar? Lembra o nome lá Me atende, mulher E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje que tem faz E desmantelo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de som e Vicente de calcinha Vicente de floresta Aquele abraço E meus parceiros me ligaram E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje que tem faz E desmantelo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novia Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novia Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de som e mesa cheia de novia Carro lotado de som e mesa cheia de novia Carro lotado de som e mesa cheia de novia Em meu peito sinto todo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Tá difícil respirar Eu não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje os meus amigos tentam me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo contedor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adorçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo contedor Fiquem, Lulinha, já que é mais apaixonado desse meu Brasil Fiquem, Lulinha, ô boiado Cuida! Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor, quando a sua fleca Fica sabendo que você não vai ficar E seu jogo eu também sei jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer Eu não caí, tu vai ver Tu se acha fora, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não caí, tu vai ver Tu se acha fora, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não caí, tu vai ver Tu se acha fora, eu quem boto pra fuder Baby, eu vou te esquecer, avalta aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimando pra foder O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar, eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor, quando o assunto é cama Fica sabendo que você não vai ficar Esse jogo eu também sei jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer, avalta aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimando pra foder Baby, eu vou te esquecer, avalta aí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimando pra foder A ficha desse fone, Joãozinho, eu sou fonei Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo aí, que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo aí, que não é meu Tô pra fazer raiva, morte a preciência que ele perdeu Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo pra nada, em troca levou o troco Amou por dois e sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo aí, que não é meu Só pra fazer raiva, morte a preciência que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser cobaia desse beijo aí, que não é meu Só pra fazer raiva, morte a preciência que ele perdeu Coloca alguém também se apaixona e fala de amor Ô meu cumpadro Linha E aí Gui Bora relembrar o saudoso cara, vem agora Vamos simbora Eu digo mais ou menos assim O cientista profundo me falou uma vez Ele falou o que? Me disse assim, diga, três desmantelos desse mundo Você soube responder a ele ou não? Respondi ele na hora, disse bem assim Doido mulher e ladrão E lhe expliquei ainda mais a razão O que foi? Doido não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter o amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças E acabar o coração Um coração que bate forte Quando sentindo o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu De volta a pouco vem sabendo E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu E nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Alô, louro Ouve o seu fedor no mundo Mas o sofrimento passa, louro Tenho fé em Deus que vai dar certo Te dê amor, te dê carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu beijinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver E vem sozinho sem ter amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Coração que bate forte Quando sentiu o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E pouco a pouco vem sabendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Oh, Lulinha, amor Eita, vozinho Manda, gota, sereia Se é pra recordar Vão vaquejada Escutando, Lulinha Vão taça toda vaqueira Mando do meu sérgio Vão vaqueira, o Zé Batista Vão vaqueira, o Ninho Já são quatro horas da manhã E eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém Ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Pra quem foi marcado Tem o cupom Pra beber liberado Alô, Geraldinho Já de estrela Um salzinho Vamos lá Não desce, esse rosto Quarto de milho de vaque já Já são quatro horas da manhã E eu aqui Desse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém Ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Pra quem foi marcado Tem o cupom Pra beber liberado Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca sofreu, hein Marca aí nos comentários E segue o Ilorinha O nome da minha top é Ventes O nome da Tapajorpa do Sol Lança com raiva no amor A metaleira goza aqui Depois que você chegou Meu coração tá em paz Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Mulher E depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo esse O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui O nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti E ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Coração nem ouvi o que eu falei Coração nem ouvi o que eu falei Coração nem ouvi o que eu falei Galera Galera dos beijinhos Galera dos beijinhos Tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto Eita galera dos beijinhos A culpa é do sorriso lindo do cabelo grande corpão violão Galera dos beijinhos Galera dos beijinhos Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eita galera dos beijinhos Eu tiro aquele exaltador que perdeu o seu quarto A gente acorda cedo, tá sempre atrasado E às vezes esquece de agradecer Pelo ar que respira, pela sua família E tudo que realmente importa Por que você não liga pra aquela pessoa e fala Eu te amo Uma hora a gente aprende que pra ser feliz Nem precisa de tanto E do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Vem quem começou comigo não me acompanhar Do que adianta ter o mundo inteiro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Peguei um erro Peguei um erro E não ter um canteio pra chamar de lá Do que adianta ter o mundo inteiro Do que adianta fama e dinheiro Se quem começou comigo não me acompanhar Se quem começou comigo não me acompanhar E candidato em São Francisco é o meu lugar Toda sexta é assim Eu falo que não vou beber Mas não tem jeito não Conta essa história aí vai Toda sexta é assim Eu falo que não vou beber Mas bem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim E não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu E toda sexta é assim Eu falo que não vou beber Mas bem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final sempre acaba em recaída Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Volta, sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Sucesso seguindo o lingo Gustavo e outro Se é mais um, se é mais um Sem você tá foda Ô, musicão Meu compadre João Lucas Música e show Tamo junto e misturado Volta, mulher ruim A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu me perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar E lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Olha que a lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora E se a lua soubesse falar E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu me perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Dez pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh lua Lua, oh lua E lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Eu queria ser seletor de drela Pra viver em sua boca, em toda vaquejada Eu sou era assim, aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Moreira, selena, da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor, sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Não acalmaria loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Não acalmaria loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Eu queria ser seletor de drela Pra viver em sua boca, em toda vaquejada Eu sou era assim, aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Moreira, selena, da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor, sem fazer amor Deixa eu ser seletor de drela Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Não acalmaria loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer E 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 não é só prazer Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vai sim, tchau Vai sim, tchau Vai sim, tchau Os Corações Apaixonados Vou construir um endefício bem no meio do deserto Pra ver se chego perto de ter tua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a tua cara em cada rosto por esse universo Pra ter faceta perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem Quando segue, pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu construí um edifício bem no meio do meu pé Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca pensar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Mas no começo é desconfortável Passar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, fumação alto Daí em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso Eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate Mas não mais só da saudade descerão Eu acho que no começo é desconfortável Passar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Mas é necessário Bota na boca, a boca, fumação alto Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate Mas não mais só da saudade desse ser humano Tô pelejando pra te esquecer esse ano Saudade fica só dois trenques e sai suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar o oceano E nem que eu desidrate Mas não mais só da saudade desse ser humano Vem que eu desidrate Mas não mais só da saudade desse ser humano Oh, meu amor! A saudade desse ser humano Cadê seu parede? Uh! Uh! 2 Uh! 3 6 2 U 1 2 3 4 3 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.